Sabemos também que no exército moçambicano está a haver uma reunião, hoje, que era expulsar os jovens militares que estiveram a dizer, a cantar, que eles juraram para defender o povo, não para defender um partido. Que eles juraram para defender uma bandeira, não para defender um partido. Eles juraram para defender uma nação, não para defender um partido. Dizem que querem expulsar esses jovens do exército. Que expulsem, que expulsem, não há problema nenhum. Vão aumentar ainda mais o exército dos indignados contra o regime. Vão aumentar ainda mais o exército dos frustrados contra o regime. É isso que vocês querem fazer, que expulsem. Mas agora quero chamar a atenção também. Militares, minha vênia para vocês. Vocês são verdadeiros patriotas. E este país está nas vossas mãos. Não aceitem de forma nenhuma, nenhuma ordem ilegal. As ordens são para atacar o vosso povo. Desacatem essas ordens. As ordens são para atacar a vossa própria população. Desacatem essas ordens. Vocês juraram para apoiar o vosso povo. Vocês juraram uma bandeira. Uma bandeira que é esta, que é bandeira nacional. Não é bandeira do Partido Frelimo. É o Partido Frelimo agora que está a recolher cartões para fazer a baixa assinada contra o Venantes. Façam. Façam. Façam essa baixa assinada. Mas primeiro deviam ir para a rua. Se puder mostrar que vocês são tantos. Os 70% de votos deviam estar na rua. Os 70% de votos deviam ser vocês a ir ao estado da Machado, ao estado do Zimpeto. Se são tantos assim. Agora, andam aí a distribuir bilhetes para os desgraçados que estão na rua. Mendigos. Pessoas que não têm o que comer. Andam a dar bilhetes. Não deram escola a essas pessoas. Não deram emprego a essas pessoas. Não ouviram grito dessas pessoas quando estiveram aflitas. Quando essas pessoas não tiveram saúde. Quando essas pessoas não tiveram segurança. Quando essas pessoas não têm terreno. Não têm casa. Não têm nada. E você vai embriagar com um bilhete para assistir o jogo. Para fazer enchente. Para dizer que houve aderência no jogo. Não estou contra o jogo. Nem estou a dizer para as pessoas não irem ao jogo. Apenas estou a dizer. Estou aqui a descascar o véu daqueles que são inimigos públicos. Daqueles que querem continuar a embriagar e a drogar o povo com mentiras. Você não deu saúde a esse povo. Você não deu alimentação a esse povo. Você não deu estrada a esse povo. Você não deu emprego a esse povo. Você não deu qualificação a esse povo. E hoje você dá um bilhete de borra para ir assistir um jogo de futebol. Você nem investiu no futebol. Nem sequer um futebol não se investe. Não há investimento absolutamente no desporto. Temos tantos desportistas aí. Que têm títulos a nível internacional. Títulos olímpicos estão perdidos. Estão esquecidos. Não há política. Então, nós temos que trabalhar a política desportiva. Não é para correr e assistir um jogo. A nossa prioridade é discutir a política desportiva. A nossa prioridade é discutir a estratégia para desenvolver o desporto. É discutir a estratégia para valorizar os desportistas. Valorizar os desportistas. Para dar uma vida condigna ao desportista. É isso que nós queremos. Não queremos que nos dê o peixe. Nós queremos que nos dê anzol e nos expliquem, nos ensinem como pescar. Não andem a enganar o povo. Não andem a enganar o povo. Chega de enganar o povo. Dar rebussado. Chega de enganar o povo. Todo momento a pensar que o povo é burro. Todo momento a pensar que o povo é parvo. O povo sabe ver as coisas. O povo sabe ver as coisas. É por isso que durante a campanha. Uma vénia para o povo no Sabicano. As pessoas diziam. Esta camiseta. Desse partido. Eu vou receber. Preciso de roupa. Mas eu não voto nesse partido. As pessoas já têm consciência hoje. As pessoas têm consciência do que querem. As pessoas não são burras. As pessoas não são marginais. As pessoas não são vândalos. As pessoas foram vandalizadas. Isso sim. As pessoas foram marginalizadas. Isso sim. As pessoas não são vândalos. Depois dizem. Ah, vão se cansar de se manifestar. Ah, é. Acham. Nós vamos nos cansar da fome. Isso sim. Vamos nos cansar da marginalização. Isso sim. Vamos nos cansar dos assaltos. Isso sim. Vamos nos cansar dos raptos. Isso sim. Vamos nos cansar dos sequestros. Isso sim. vamos nos cansar da falta de educação vamos nos cansar da falta de saúde vamos nos cansar da falta de transporte vamos nos cansar da falta de infraestruturas vamos nos cansar da miséria que colocaram este povo isso sim, isso vamos nos cansar mas por lutar pelos nossos direitos lutar por esta bandeira não vamos nos cansar prendam, matem, disparem façam o que quiser lutar por esta bandeira não vamos descansar vamos lutar até as últimas consequências o hino nacional diz que nenhum tirano nos irá escravizar é um mandato é o que inspira os moçambicanos é o que está a pôr os moçambicanos na rua hoje e as pessoas não vão parar e as pessoas já disseram nós não estamos a nos manifestar por causa do Venâncio nós não estamos a nos manifestar por causa do Podemos fazer a baixa assinatura contra o Venâncio é perder tempo as pessoas não estão a se manifestar por causa do Venâncio as pessoas não estão a se manifestar por causa do Podemos as pessoas estão a se manifestar por causa da miséria que ficaram durante 50 anos foram 50 anos de engano 50 anos depois Moçambique hoje tem muito mais pobres do que em 1975 a pobreza subiu só no governo do presidente Nunes a pobreza aumentou 80% temos 23 milhões de moçambicanos que vivem abaixo do limiar da pobreza em palavras simples moçambicanos miseráveis miseráveis 23 milhões de moçambicanos miseráveis esses 23 milhões são marginais? são vândalos? são vândalos? são desordeiros? são desordeiros? são vândalos? ou foram vandalizados? ou foram marginalizados? ou foram miserabilizados? ou foram empobrecidos? ou foram roubados? ou foram espoliados? e vocês com minas com minas espalhadas em todo lugar Cabo Delgado cheio de minas ministro da defesa cheio de minas em Cabo Delgado cheio de minas em Cabo Delgado a senhora que falou como porta-voz da comissão política da Fralimo a senhora Abreu também tem empresas de minas Alcina Abreu empresa de minas em Cabo Delgado tem empresas de minas onde o moçambicano está a sofrer onde o moçambicano está sendo desgraçado onde o moçambicano está sendo esquartejado onde o moçambicano está sendo baleado agora mataram mais de 50 pessoas em Moçambique não há nenhum movimento nacional para 50 pessoas não há nenhum movimento nacional para 50 pessoas não há nenhum movimento do governo pelo menos para comprar caixões não há nenhum movimento do governo para dar pelo menos uma cesta básica às famílias que foram baleadas pela polícia não há nem sequer um pequeno subsídio para dar a essas famílias que ficaram conhecendo seus pais filhos que ficaram sem pais filhos que estão órfãos não há nenhum movimento nacional agora há um movimento nacional para irmos assistir a um jogo de futebol para nos distrair só falta no jogo de futebol também nos dar bebida de borla cerveja de borla aquelas bebidas espirituosas selvagem de borla chichofanga de borla nipa de borla isso vai nos dar só falta colocar logo ali na entrada principal do estado de Zimpeto pôr lá torneiras de cerveja para o povo beber ficar perdido ficar embriagado drogado para esquecer para não se lembrar que foi marginalizado que foi pisado que os seus irmãos foram mortos pela própria polícia que inalaram gás lacrimogênio para esquecer tudo isso para esquecer que esses que foram mortos não tem nenhuma assistência do governo e este governo só vem para a rua para vir falar mal porque há estão a vandalizar há porque estão a fazer manifestações ilegais nunca falam do que das mortes ilegais que a própria polícia está a fazer nunca se fala dos crimes que o comandante-geral da polícia está a cometer que está a mandar assassinar moçambicanos está a mandar matar moçambicanos está a cometer homicídios está a cometer crimes contra a humanidade está a cometer crimes de guerra isso não se fala o governo não fala disso agora interessante uma vênia para a ministria internacional que já avisou a SADEC nessa reunião nessa conferência que a SADEC vai ter já a ministria internacional já avisou discutir o problema de direitos humanos em Moçambique violação de direitos humanos em Moçambique deve ser discutida nessa semeira da SADEC a semeira da SADEC deve discutir a violação de direitos humanos em Moçambique deve discutir isso graças a Deus as nossas cartas estão a ter algum efeito a ministria internacional já está a manifestar-se o tribunal penal internacional já recebeu a nossa denúncia as Nações Unidas já falou sobre isso os parlamentos europeus estão a falar sobre o assunto estamos a ter neste momento visibilidade internacional visibilidade internacional a Financial Times já falou a Bloomberg já falou a Reuters já falou a SBC já falou a CNN já falou a Al Jazeera já falou o mundo todo está a ver o que está a passar sem Moçambique já não pode enganar a ninguém não pode enganar a ninguém como o telejornal da TVM que ainda abriram com aquilo meu querido amigo que já foi o bom jornalista coitado dele tem que dizer coisas que nem acredita porque diz que o povo moçambicano a maior parte do povo moçambicano está contra as manifestações desculpa lá estamos a falar de assuntos sérios mas isso até apetece me rir quer dizer um tipo de palhaçada de teatro que nem o Gilberto Mendes consegue superar e isso não é uma televisão pública meus irmãos venham aqui reafirmar para dar toda a força a todos que estão a se manifestar neste momento a dar toda a força a todos aqueles que estão a lutar por este país todos estão a lutar por esta bandeira todos que estão a lutar por esta bandeira todos estão a sacrificar por esta bandeira dar a maior força vamos dizer que vamos à luta moçambicanos estamos a correr riscos de todo tipo vamos lutar pelos nossos filhos vamos lutar pelos nossos netos nossos bisnetos a história vai nos julgar mas a história vai nos dar razão a história vai se recordar de nós que houve uma geração que lutou por este país lutou por esta nação e vejam que estamos a ser exemplos agora no mundo ouvi agora uma entrevista na RDP África do Edgar Edgar que é o representante da UNITA em Portugal a dizer que olha se a Angola o MPLA voltar a cometer a fraude que fez voltar a cometer os crimes a cometer nós em 2027 nas eleições vamos fazer como Moçambique estão a perceber isto? estamos a ser exemplos no mundo de luta estamos a ser exemplos de luta os movimentos de defesa de direitos humanos no mundo movimentos que querem se separar querem se libertar das ditaduras estamos a usar Moçambique como exemplo estamos a ser exemplos do mundo como eu disse é uma senhora uma ativista angolana que disse que não gostou de ouvir isso Lady Laura um beijinho para ti obrigado pela força que estás a fazer pela luta que estás a dar pelo Moçambique e todos os ativistas angolanos não me levem a mal mas só estou a dizer isso porque ela mandou uma mensagem disse que não gostei de ouvir isso agora os moçambicanos já são os americanos dos angolanos mas é isso é isso mesmo nós moçambicanos agora é que somos os americanos dos angolanos portanto já mudamos a história já mudamos a história pela música pela música fomos colonizados Moçambique já nem ouvimos a nossa música ouvimos música estrangeira pela televisão fomos colonizados as novelas já não há novelas moçambicanas já não há filmes moçambicanos um forte abraço para o Alce que é um jovem que está a tentar fazer coisas novas fazendo com produtos moçambicanos fazendo coisas boas e também há tantos cineastas moçambicanos blogueiros e por aí fora estão a fazer coisas bonitas para Moçambique mas todas as áreas estamos tomados não somos exemplos só seguimos os outros graças a Deus na política os outros estão a seguir Moçambique estamos a ser exemplos no mundo a começar por Angola que já disseram nós queremos ser como os jovens moçambicanos nós queremos imitar o exemplo dos moçambicanos estão a dizer os angolanos em tudo que lugar até no parlamento angolano foi discutido o caso moçambicano levantado como um caso de exemplo um caso de exemplo no parlamento português as bancadas parlamentares já estão a dizer que o governo português não deve aceitar os resultados anunciados pela CNE estão aí partidos portugueses já estão a dizer isso o mundo todo já está a nosso favor a comunidade internacional aquela que quer justiça que quer democracia que quer direitos humanos está a nosso favor por isso não vamos desanimar estamos no caminho certo estamos no caminho certo meus irmãos vamos em frente vamos servir de exemplos para o mundo não é só a luta dos moçambicanos é a luta dos moçambicanos é a luta para a África é a luta para aqueles que são humilhados para aqueles que são neste momento que estão sobre ditaduras no mundo estamos a ser exemplo portanto não vamos desanimar meus irmãos força temos que continuar firmes e fortes temos que continuar firmes e fortes não desanimemos estamos no bom caminho bom meus irmãos o que eu queria dizer hoje queria dizer que hoje é o terceiro dia da primeira fase desta quarta etapa como eu disse isso não para assim vamos ter segunda vamos ter terceira vamos ter quarta fase desta quarta etapa até os resultados eleitorais serem devidamente respeitados de acordo com a vontade expressa na urna pelo povo então não vamos parar as nossas manifestações vamos lutar até o fim algumas pessoas dizendo ah mas tem que haver liderança nas ruas meus irmãos em 2008 a primeira grande manifestação nacional não houve um único líder que apareceu em público em 2010 uma grande manifestação nacional não houve um líder mas foram grandes manifestações 2024 está aqui o venâncio pelo menos mas a revolução ela em si lidera-se por si só e você jovem que está aí você é o líder você é o líder no teu bairro você é o líder no teu distrito você é o líder na sua província você é o líder na tua região você é o líder no moçambicano então lidera meus irmãos hoje que é o terceiro dia da primeira fase desta quarta etapa queria fazer uma sugestão a todos vocês há muita gente que mandou-me e-mails a dizer que nós não podemos sair venâncio não podemos ser vistos somos funcionários públicos somos polícias somos militares somos agentes do Estado somos empresários ligados ao Estado nós não podemos dar a cara então venâncio dê-nos uma sugestão de como é que nós podemos contribuir nós não podemos dar a cara não temos ideia dê-nos uma ideia então o que que vamos fazer meus irmãos hoje a partir das 21 horas das 21 até as 22 horas por uma hora uma hora de tempo todo o país todas as cidades todos os distritos todos os postos administrativos todas as localidades todos os bairros todas as ruas vamos fazer uma coisa estou a responder a estes e-mails vamos todos nós às 21 horas começar a bater as panelas às 21 horas vamos bater as panelas até as 22 horas vamos bater as panelas onde estivermos vamos tocar vovozelas onde estivermos vamos tocar apitos onde estivermos vamos tocar a buzina dos carros onde estivermos vamos cantar onde estivermos quem não tem panela quem não tem vovozela pega dois ferros dois varões toca o que importa é que às 21 até às 22 haja barulho haja barulho em todo o país haja barulho em todo o país haja barulho em todo o país panelas vovozelas apitos chávenas mesas seja lá o que for que faça barulho toque a sua buzina do teu carro do teu tchopela da tua motorizada da tua bicicleta a verdade é que das 21 até às 22 façamos isso estou a responder alguns dizem que não podem ir para a rua não podem dar a cara vamos fazer isso das 21 até às 22 todos nós tocando as panelas todos nós tocando vovozelas todos nós tocando buzinas dos nossos carros todos nós tocando latas não interessa todo instrumento que faça barulho quem tem batuque também toca o seu batuque como quiser não há problema nenhum quem não tem mais nada quer bater palmas também bate as suas palmas não interessa a verdade é que às 21 horas de hoje dia 15 de novembro começamos a com as nossas vovozelas a tocar das 21 até às 22 horas em todo lugar e também graças a Deus agora já atingimos a nossa fasquia de 100 mil pessoas em direto 100 mil pessoas estão em direto neste momento e isto é que se diz a prova mais do que evidente de que nós ganhamos as eleições neste momento atingimos a maior fasquia de assistência em direto em África somos o primeiro político falante de português que atinge 100 mil pessoas em direto já tivemos 167 mil pessoas em direto nunca ninguém fez isto em Moçambique nem no Spalop nem em África como político nenhum político então é isto que dizem que são 20% de apoio dizem que são 20% de apoio que nós temos então meus irmãos é o que nós temos que fazer vou pedir também vou pedir também aos nossos irmãos que estão na diáspora como vocês aí na Europa não podem andar a tocar panelas aí nos Estados Unidos da América mas há muita coisa que vocês podem fazer façam os vossos vídeos vídeos de 30 segundos 45 segundos a favor de Moçambique palavras simples que eu sou para o Moçambique que eu sou para a salvação do Moçambique que este país é nosso salve Moçambique viva a justiça eleitoral viva a justiça eleitoral estou a dar algumas palavras mas você pode mudar usa as palavras que você melhor achar mas a verdade façam vídeos curtos 15 segundos 20 segundos 30 segundos que irei pedir também os nossos irmãos angolanos que estão aqui nessa luta muito obrigado pelo vosso apoio façam vídeos também vamos inundar as redes sociais com vários vídeos 30 segundos 15 segundos 45 segundos é suficiente mensagens a favor do Moçambique a favor das manifestações a favor da democracia a favor das eleições justas e transparentes a favor da vitória do Fernando Simuliani e do partido Podemos façam vídeos façam vídeos Angola Cabo Verde Guiné-Bissau São Tomé-Príncipe Portugal Brasil Macau Hong Kong façam vídeos a favor do Moçambique façam vídeos a favor do Moçambique em uma das redes sociais com vídeos a favor do Moçambique com vídeos a favor da vitória eleitoral inquestionável do Fernando Simuliani e também do partido Podemos façam vídeos em um das vídeos moçambicanos angolanos cabo-verdeanos santomenses guinenses todos vocês outras nacionalidades também façam os vossos vídeos para inundar todo o que é rede social a favor da nossa justiça da justiça que nós estamos a lutar em Moçambique da democracia que estamos a lutar em Moçambique pela verdade eleitoral em Moçambique façam isso então meus irmãos até as 22 horas até as 21 horas queria dizer onde vamos tocar panelas vamos tocar vovozelas vamos tocar apitos vamos tocar buzinas dos carros vamos tocar latas vamos fazer barulho vamos cantar vamos gritar das 21 às 22 queria desafiar a TVM STV TV Sucesso Miramar para saírem às ruas às 21 horas filmar filmar para se ouvir o som do povo filmem isso e não essas mafias que andam a fazer vergonhosas ok e assim foi meus amigos esse foi o direto hoje ainda estamos na manifestação ainda estamos a manifestar hoje não para isto estamos em plena manifestação era para dar força dar força a todos nós ninguém fica de fora todos nós temos que nos envolver nesta luta todos nós temos que nos envolver nesta luta esta é a oportunidade soberana a oportunidade que Deus deu a Moçambique para ver uma alternância uma alternância democrática para ver libertação de Moçambique para Moçambique ser salvo de uma tirania atroz assassina tiver 50 anos esta é a oportunidade de nós moçambicanos não teremos outra esta é a grande há uma atmosfera revolucionária está sobre Moçambique então façamos isso façamos isso meus irmãos um forte abraço para todos vocês um forte beijo e tchau